MÚSICA 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 Aqui, Atlanta, ao vivo do Mercedes-Benz Stadium, pra você ligado na EA Sports. Eu, Gustavo Villani, tenho a honra de trabalhar mais uma vez ao lado do comentarista Caio Ribeiro. Na EA Sports não escapa nada. A atmosfera aqui no estádio é de bastante expectativa, nem poderia ser diferente, Caio. Fala, Villani, galera que está nos acompanhando. São duas boas equipes. Eu espero um jogo disputado. Vão ganhando o campo no ataque. Pega na zaga. Desarma bem, manda pra escanteio. Bateu, bola viaja pra área. Escora de cabeça pra trás, recua. Divide só a bola, desarma. Abre na lateral. Cruzamento perigoso, afasta da linha defesa. Olha só, bateu. A zaga bloqueia. Dá pra soltar a bola, ele tem opção. Apita o árbitro, falta. Começou o quente. Ignorou a marcação, passou de passagem. Defendeu, atenção, tá em jogo. Bom corte. Eles vinham com perigo. Luccarelli. Boa enfiada de bola. Olha o gol. Consegue o desarme, ainda tá viva. Espinosa. Olha a chance, pra passar na frente. Impedimento. Bem marcado, a chance de gol era boa. Ele se posicionou mal. Segue conduzindo no ataque. Espinosa. Bola de pé em pé. Qualidade, precisão, calma. Ferreira. O passe não chega, a bola fica com a marcação. Mandou por cima, quero ver. Saiu pela linha de fundo, é escanteio. Saiu o escanteio. Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali. Cristina está atendida à boutique do clube. Cristina, à boutique do clube. Merci. Tenta abrir o jogo. Fica na defesa, o cruzamento. Eles recomeçam o jogo por ali. Bola retomada. Posse de bola é deles. A bola fica fácil para o goleiro. Teve falta. Arbitragem manda seguir. Vantagem. Retoma a posse de bola. Divide, tira a bola. Espinosa. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Tentou para o gol. É escanteio. Chance de passar a frente no placar, está tudo igual. Cobrou. Manda na área. Gol. Elisson tombecil de muito longe, Caio. Pegou bem demais na bola. Ela foi com o endereço certo e morreu lá dentro. Ju. Garcia. Lucarelli. Dá no campo inimigo. Envia a bola para correr. Gol. Para empatar o jogo. Que resposta rápida. É lá e cá, Caio. conduz na moral para o ataque. E o perigo. E o perigo. E o perigo. Ibrahim. 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 E o perigo. 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 Divide. Fica com a bola. Na pressão. No erro do adversário. Sai o gol, Caio. Olha a pressão forte no campo ofensivo, dando resultado. Vilani. Apita o árbitro. É o final do primeiro tempo. Placar parcial 2 a 1. E o perigo. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Tô de olho neles. Ibrahim. Dá a posse de bola de graça. Fio. Ju. Garcia. Bola de pé em pé para tentar envolver o adversário. Desarmado no lance. Linda enfiada de bola. Mandou direto. Vai bem. Desarma na defesa. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. O goleiro sai jogando. Gol fica aberto. Gol. De longe. Que bom, Bacaio. Um chute de rara felicidade. Encheu o pé e pegou o goleiro desprevenido. Jogo empatado. Jogo empatado mais uma vez. Jogo empatado mais uma vez. Elétrico. O time toca. Quem tem a bola. Duas, três opções para passe. Eles vão de pé em pé. Garcia. Ferreira. Fio. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Dá para levantar na área. A chance. A zaga. Gol. Na base da pressão, Caio. E do lado tático. De marcar sob pressão. E forçar o erro do adversário. Está aí a repetição para você, Cláudio Coutinho. O grande técnico do Flamengo dizia. É a teia de aranha. Marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo. Mas é muito eficiente. Mandou por cima. Quero ver. O que é isso? Me explica o que ele fez. Eu não entendo. Que defesa milagrosa. Cobrou na área. Tira. Corta. O cruzamento. Afasta o perigo. Mais um escanteio. Pressão total. Cobrou na área. Intercepta o passe na hora H. Tem falta marcada. Fio. Linha de fundo. Tiro de meta. Fio. 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 Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Vem a bola. Tá sozinho. Gol. De voleio. Lindo chute. Manda pro fundo do gol. 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 Vamos dar uma olhada no replay. Vem um bom cruzamento pra área. No capricho. E ele pega de primeiro. Um goleio espetacular direto pro gol. Completa outro passe. Não erra nada hoje. Que dia. Ibrahim. Boa leitura de jogo. Levantou. Pra fazer. Garimba. Um travessão. A bola cruza a linha lateral. É só arremesso. 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 Mais um passe certo na conta dele. Mais um passe certo na conta dele. Não erra nada. Bola enfiada. Olha o perigo. Para no goleiro. Olha só o rebote. Consegue o desarme. Abre o jogo na lateral. Vilani que... Olha isso. Olha o gol. Golaço. De cavadinha. Joga a luva. Goleirão. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E aí ele teve a frieza pra arriscar uma cavadinha sensacional. Belo gol. Bola longa. Segunda trave. Afasta pela linha de fundo. Vem escanteio. Escanteio. Tá na área. No vazio. A jogada de ataque não acaba em lugar algum. Testa pra fora. Passa perto do gol, Caio. Cabeceio forte. Bem posicionado. A bola acabou passando do lado do gol. Dividida limpa. Bola pra fora. Arremesso marcado. Teixeira. Bobeou. Eles retomam. Lucarelli. Teixeira. Esconde a bola. Protege. Perdeu a bola. Só falta o árbitro apitar. Confirmar a grande vitória. Placar elástico. Final de jogo tranquilo. Fio. Mais um bom passe. Eles estão fazendo. Domina. Toca. Não tá mais comigo. Pim, pam, pum. Caio. Toque de bola de alta qualidade. Vilani. Futebol moderno. Garcia. Divide só a bola. Desarma. Jogo parado é falta. Ah, pita o árbitro. Mais três pontos pra conta. Olha o caneco ali, Caio. O time tá com toda a pinta de campeão, Vilani. Eles tão jogando mais sério do que nunca nesse final de temporada. E tem que continuar assim. O time tá com toda a pinta de campeão. E tem que continuar. E tem que continuar. E tem que continuar.